O renomado pesquisador e astrônomo francês Camille Flammarion, grande amigo de Allan Kardec, publicou em 1872 o livro Narrações do Infinito, na qual o espírito chamado Lumen descreve vários planetas que ele visitou. Um desses planetas que ele descreve é muito parecido com o mundo de Avatar. O livro foi publicado 137 anos antes do filme Avatar. No livro, o espírito descreve um dos planetas do sistema Alpha do Cisne. Segundo o espírito, lá os vegetais são todos compostos de substância análoga ao amianto. Por isso que a sílica e o magnésio domina na sua constituição. Os animais só se nutrem dessa substância. Quase todos os habitantes dali são incombustíveis. Durante a noite, não há satélites como a nossa lua. As rochas das montanhas, cuja composição química lembra os fosfatos e os sufuretos de Barita, armazenam a luz solar recebida durante o dia e emitem do decorrer da noite uma tépida e calma fluorescência que ilumina as paisagens com uma tranquila e noturna claridade. Lá podemos ver também árvores curiosas que produzem flores brilhantes à noite e que lembram vagalumes. Elas se parecem com castanheiros cujas flores de neve fossem luminosas. O fósforo desempenha importante papel nesse mundo. Sua atmosfera é constantemente eletrizada. Seus animais são luminosos, a exemplo das plantas. E os povos que lá habitam estão também em idênticas condições. A temperatura é muito elevada e os habitantes não tiveram quase motivo para inventar vestimentas. Certas paixões ali se traduzem pela iluminação de uma parte do corpo, como fazem os vagalumes. O aspecto dos casais luminosos é curioso de observar à noite, nas grandes cidades. A coloração da fosforescência difere segundo os sexos e a intensidade varia conforme as idades e temperamentos. O sexo forte acende uma flama vermelha, mais ou menos prolongada. E o sexo gracioso, uma flama azulada, por vezes pálida e discreta. É um mundo de vagalumes humanoides, de bela estatura. Nesse mundo, as noites são iluminadas por fosforescentes claridades. Esse planeta, descrito pelo espírito chamado Lúmen, se encontra na quinta narrativa, na página 130 do livro Narrações do Infinito, lançado em 1872. Livro do renomado astrônomo e pesquisador francês Camille Flammarion.